Boa tarde, estamos aqui então com o candidato ao governo do Distrito Federal, Renan Arruda. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Pedro. Um prazer estar aqui dando essa entrevista para o Diário Causa Operária. Primeira entrevista da campanha, hein? É um prazer ter você aqui, então vamos nessa. Bom, primeiro, Renan, se você puder contar um pouco para a gente sobre a sua trajetória na sua vida política, principalmente dentro do Partido da Causa Operária? É, eu sou, vamos dizer assim, produto das mobilizações dos anos 80, já mais para o final da década de 80. Em 87, eu entrei em bancário, boa parte da minha vida, e a minha militância começou justamente nas greves aí de 87. Eu mal tinha entrado aí, trabalhei primeiro no Banco de Brasília, depois no Banco do Brasil, né? E naquele ano lá, 87, nós tivemos, foi um ano, eu mal tinha assumido no banco, o pessoal já estava fazendo piquete na porta do banco lá e já aderia ao movimento. Na época tinha um movimento muito forte, um movimento cultista muito forte, de oposição à diretoria do sindicato, que na época era controlado pelo PCB, e eu me entrei nessa oposição. Dentro dela fazia parte companheiros da então corrente Causa Operária, a gente estava, a Causa Operária ainda era uma corrente do PT, do Partido dos Trabalhadores, e praticamente eu não tive uma. Minha militância foi toda dentro do partido, eu não tive uma militância em outra organização ou em outro partido e tudo mais, né? Então é isso, começa nesse período aí, depois participei do processo, da luta do partido contra a exclusão da corrente do PT, aqui em Brasília, foi um dos locais aí que o PT agiu, inclusive caçou a candidatura da esquerda, né? Que um bloco que se formou na esquerda nas eleições de 90, a primeira eleição para o governo aqui, a gente ganhou a convenção do PT e depois a direção nacional do partido caçou aí essa candidatura e no momento seguinte abriu o processo de exclusão das correntes, da corrente, que era feita nominalmente, né? Não era, não é, como não era uma... Os militantes eram expulsos do PT individualmente, e eu fui um deles, né? Bom, posteriormente, a gente ajudei aí na fundação do próprio partido, né? Na legalização do partido, na campanha que foi feita nos estados para poder ter um número mínimo de filiados e atir as exigências na época do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, nesse período também a gente militou aí na evolução dessa oposição no Sindicato dos Bancários, a gente teve um rompimento, nós constituímos uma corrente própria no interior da categoria, bancários em luta, por diversas eleições aí, nós chamamos chapas ao longo desses anos aí, né? Enfim, basicamente é isso a minha origem militante, né? Você já... Só comentando aí, que candidato a governador? Na primeira eleição que o partido participou a nível nacional, em 1998, eu fui candidato aqui pelo DF, na época, né? Foi o único estado aqui, a única região aí que a gente tirou o candidato ao majoritário, né? Apoiamos a candidatura do Lula naquela eleição, mas já era... Denunciamos aqui em Brasília, inclusive, né? Foi muito interessante. Um ponto alto aí, vamos dizer assim, dessa campanha, é que nós denunciamos a própria candidatura do PT na época, que era do... Cristóvão Buarque, né? Que já era... Que estava tentando a reeleição naquele momento, mas já estava absolutamente... Ele, na verdade, era o candidato dele, era o próprio Fernando Henrique Cardoso. Estava aí na eleição, quer dizer, ou seja, apoiando, né? Veladamente, apoiava a candidatura do neoliberalismo. Isso aí veio se confirmar depois na própria trajetória do... do Cristóvão Buarque, né? Que foi defensor do golpe de Estado e tudo mais, saiu do PT, defendeu o golpe de Estado, defendeu aí a prisão do Lula, enfim. Então, basicamente, é isso. A militância foi toda feita no partido ao decorrer desses anos. Beleza. E no panorama político daquela época com o de agora, quais são as principais diferenças que você vê aí? Você se reflete aos anos 80? É, do começo das lutas... dessas grandes guerras. Tem uma... A gente... Esse movimento que surgiu aí, do qual eu fiz parte, da CUT, o movimento cultista, né? ele foi resultado aí direto das mobilizações operárias que se iniciam no final da ditadura, né? Foi o fator fundamental para derrotar a ditadura, né? O movimento se inicia ainda aí no final dos anos 70, 78, 79, no ABC Paulista, né? Daí que vai sair, inclusive, o próprio Lula, né? E isso como um rastinho de pólvora, né? Foi aí para tudo quanto é bancários, categorias nacionais, enfim, a CUT se transformou, assim, num movimento muito vivo, né? Era... Era... A gente... Um exemplo, assim, que é muito... A gente tinha encontros nacionais, né? Aí nos anos 87, 88, que saía daqui de Brasília 10, 15 ônibus, né? Para esses encontros. Era uma coisa muito viva, né? Isso aí... Foi... Esse movimento, ele foi derrotado pela política... Em parte, obviamente, pelo próprio neoliberalismo, né? Não só no Brasil, a gente vê que o movimento a nível mundial entrou num refluxo, o movimento operário. Mas, particularmente, no Brasil, por conta da política... da... da imposição feita pela própria política neoliberal, mas, em parte, pela própria castulação da esquerda, né? Isso aí vai acontecer até... Vamos dizer assim, uma data... Um marco nessa história aí é a greve, a famosa greve dos petroleiros em 1995, né? De lá para cá, o movimento não conseguiu, né? Se recuperar. A gente tem uma avaliação que hoje, né? Não simplesmente no plano aqui do Brasil, não mais por conta da própria crise, pelo avanço da crise mundial, a própria crise do imperialismo, a retomada da inflação na Europa, nos Estados Unidos, né? Está se abrindo uma nova etapa política que fatalmente vai chegar no movimento operário. E também no Brasil, mas, sem sombra de dúvida, isso não é uma realidade ainda. Então, desse ponto de vista, houve uma... tem uma... uma diferença grande, em termos de participação popular, nos movimentos populares, no movimento sindical, daquela época, se comparado com o período de agora. Beleza. Em relação à própria candidatura, a gente viu que no passado o TSE cometeu uma série de arbitrariedades contra o PCO, indeferindo uma série de candidaturas, tornando várias seguras inelegíveis. como que vocês estão avaliando esse próximo período, as eleições deste ano? Olha, a gente está vendo aí a perseguição ao PCO por conta do STF, no que diz respeito, tem incluído o partido na lei das fake news, por conta das posições políticas que constam do programa do partido. Então, por exemplo, o problema da existência do próprio STF, enquanto um órgão supremo acima de todos os poderes da República, nós, não é de hoje, mas desde o início, desde que causa operária, ainda na década de 70, se constituiu, isso aí consta do nosso programa, a luta contra, pela reforma política, que implica, inclusive, na extinção do STF. Depois tem esse problema aí da urna impressa, nós temos uma crítica a isso aí, uma crítica que tem a ver, também uma crítica também, obviamente, política, que tem a ver com por que a gente teria que confiar cegamente, se você for pegar, por exemplo, a história do Brasil, você vai ver que a história do Brasil é a história de fraude, a República Velha, por exemplo, a gente já teve aí, era marcado pelo voto de cabresto, então, assim, até hoje você tem nos impões do Brasil isso aí, então, é um problema que a gente, nós achamos que deve ter formas de controlar isso aí que sejam mais efetivas, se nós temos problemas até em eleições sindicais, coisa que é um universo muito menor, por que que isso aí não seria uma situação que poderia se dar num plano muito maior, num plano nacional e tudo mais, então, é uma crítica absolutamente, vamos dizer assim, legal, não tem nada de, nós não temos que ter uma fé cega, ninguém obriga um partido, pessoas a ter uma fé cega numa instituição A, B ou C, né, então, são essas questões que eu acho que estão colocadas aí, então, esse processo contra o partido, a gente, nós acreditamos que é, tem por objetivo, obviamente, procurar calar o partido, precisaria ver, né, é tudo, é muito nebuloso, a gente não, o próprio teor aí do processo contra a gente, nós não temos conhecimento, só o que veio a público muito superficialmente, né, enfim, não sabemos como que está a tramitação desse processo, se ele vai sair, qual que é o próximo desdobramento, mas, sem dúvida nenhuma, pode-se colocar o problema da cassação do partido, algum tipo de impedimento para que o partido participe das eleições, eu acho que isso aí não daria para a gente não levar em conta, né, é um problema real que pode vir a acontecer aí no curto espaço de tempo, até mesmo para essas eleições. Certo, e especificamente sobre o Distrito Federal, como que você analisa a mobilização da esquerda no DF, em relação à campanha do Lula presidente, às candidaturas de partidos como o PT, o PSOL, como é que está essa situação? Então, essa frente que apoia a candidatura do Lula nacionalmente, ela saiu dividida aqui em Brasília, né, então, nós temos dentro desse leque aí, né, que inclui o PSB, inclui o próprio PT, PCdoB e tudo mais, tem a federação, né, que é composta pelo PT, pelo PCdoB pelo PV, o PSB lançou candidatura própria, pelo menos, né, até o momento aí, não nada indica que vai haver algum tipo de unidade, né, anteriormente, aparentemente, só, eu acho que uma questão primeira aí que a gente deve realçar é o seguinte, né, que a candidatura do PT, que não é do PT, né, o PT aqui, ele tinha, né, tem nomes efetivamente que, vamos dizer, embora haja divergências da nossa parte com relação a determinadas figuras do PT, mas, sem sombra de dúvida, eram pré-candidatos, vamos dizer assim, com muito mais expressão política, né, do que o que saiu aí do acordo que foi feito, foi lançado aqui, quem está à frente da chapa é um deputado distrital, o Graz, né, que ele vem aí do PV, a trajetória política dele sempre foi em partidos burgueses, né, ele foi do PSB, depois foi da Rede, agora está no PT, eu acho que é bom sublinhar que esses partidos, isso no curto, desse último período aí do golpe para cá, né, esses partidos todos, né, apoiaram o golpe de Estado, apoiaram a política de perseguição ao Lula, de posterior prisão, né, teve isso aí, foi muito, foi muito patente, né, e aí, assim, nós, o que que acontece? Nós, em que pese apoiarmos o Lula, né, mas apoiamos apesar dessa frente que está colocada, no caso do DF, enfim, nós achamos que expressa isso aí e ainda de uma maneira mais, como é que eu diria, mais cristalina, porque teria possibilidade, né, do PT ter nomes muito mais de peso para estar concorrendo às eleições. Aqui, você pega o caso do PV, por exemplo, né, uma das figuras centrais do PV, o partido é controlado, tem a ver, né, é controlado aí pela família Sarney, o filho do Sarney, o Zequinha Sarney, né, que foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, apoiou o golpe de Estado, foi ministro do Itamar Franco, perdão, foi ministro do Temer, né, do golpista Temer, apoiou o Jair Bolsonaro, hoje ele é secretário do meio ambiente aqui do DF, quer dizer, o cara forte do PV, na verdade, está na base do Ibanez, então, obviamente, isso, no mínimo, deveria levantar muita suspeição aí no meio da militância do PT, né, sobre qual que é o, até onde, né, qual é o real objetivo dessa candidatura. Bom, no que diz respeito aos candidatos do PT, particularmente na candidatura magistratária, o PT está apresentando aí a candidatura da companheira Rosilene, que é do sindicato aí, foi da coordenação aí do sindicato dos professores, né, que é uma figura mas mesmo ela, apesar das nossas divergências que são profundas, né, é uma candidatura que poderia ter algum tipo de, né, portar algum vínculo com o movimento sindical e tudo mais, mas acaba que isso aí se dilui nessa própria campanha absolutamente conservadora da paz e do amor contra o ódio, né, quer dizer, não é uma coisa, não é uma coisa efetiva que, de mobilização, você não vê isso aí, né, então, aqui em Brasília é mais ou menos nesse quadro, o PV, os demais partidos aí, bom, o PSB, nem falar, né, o candidato PSB é um cara que também fez, foi secretário de governo na educação aí do, do, do atual governador, né, do Ibanez Rocha, e esse cara, inclusive, iniciou a implementação da militarização nas escolas aqui no DF, né, que é um projeto que está ligado aí, além, obviamente, de ser um instrumento, né, de repressão contra a juventude, ainda é um, o que tem por trás dele, uma, está embutido nesse processo aí, a própria privatização do ensino público, né, não só no DF, mas essa é uma política mais geral, né, e com relação ao, ao PSOL também, lançou uma candidatura, então, o PSOL ligado aí, o PSOL aqui está sendo controlado hoje, majoritariamente, por grupos identitários, né, então, são candidaturas que no final da, são setores, né, que efetivamente não se colocaram na luta contra o golpe, foi muito de fachada, quando foi de fachada, né, tiveram envolvidos aí em vários acontecimentos, não sei o pessoal aqui de Brasília, porque não sei exatamente a trajetória, onde eles estavam nessa época, mas a gente sabe aí que teve muita campanha contra o PT aí, como esse problema, por exemplo, que foi usado para o golpe de Estado, né, como foi a questão do não vai ter Copa, e o de dictarismo, obviamente, está muito ligado a essa política, então, é, acho que a importância da candidatura nossa, é, ela vem no sentido de esclarecer esses problemas que estão colocados aí, o problema da importância da candidatura do Lula na perspectiva de um governo dos trabalhadores, na questão da necessidade de mobilizar os trabalhadores, né, contra, é, para efetivamente, né, para que isso seja um instrumento da vitória eleitoral do Lula, mas não apenas um instrumento eleitoral do momento agora, mas seja também o pontapé para uma mobilização posterior às eleições, né, porque, obviamente, as necessidades dos trabalhadores, da população explorada, são imensas, né, e não vai ser, não vão ser os golpistas de ontem que vão ter uma política, eles não reverteram, eles não, não fizeram meia-culpa com relação ao golpe, muito pelo contrário, né, então, é, que eles vão tentar impor a candidatura do Lula, é a candidatura, é uma candidatura que vai fazer, procurar neutralizar qualquer sentido progressista que tenha essa candidatura e, eventualmente, o Lula é eleito e tenha, né, cumpra esse papel. E como que a candidatura do PCO se diferencia dessas outras candidaturas no sentido das propostas, né? Você... Em primeiro lugar, a gente procura deixar claro que o propósito das nossas candidaturas, seja aqui, seja nas eleições passadas, seja... Elas estão vinculadas à mobilização popular. A gente não está aqui para fazer promessa. Você vê, é evidente, né, que os partidos que efetivamente estão concorrendo são pouquíssimos. está certo? E você vê todo mundo prometendo um mundo de fundo. Ah, se eu for eleito, o dinheiro da educação vai ser isso, vai ser tratado dessa forma, daquela forma. Veja, isso aí tudo é uma mistificação. Ao invés das eleições servirem como um instrumento, né, um espaço, né, muito limitado, obviamente, porque ela não é democrática, né? Ela é controlada pelo poder econômico. Então, ao invés de ela servir como um instrumento para a mobilização, para que você coloque o programa, você coloque o problema da necessidade da mobilização popular, ela se transforma meio que assim numa pregação de todo mundo, né, eu sou bom, o outro é ruim. Quer dizer, é toda essa coisa que se repete a cada dois anos do Brasil. No caso do DER, a cada quatro anos, né? Mas é a mesma política de sempre. Então, é, acho que a diferença central é isso. nós temos um programa que não é um programa para as eleições, é um programa que a gente defende a todo momento, né, questões fundamentais, como o problema, por exemplo, do salário mínimo e tal, como o problema da estatização, no caso aqui, em particular, nessa atual etapa, a anulação de todas as medidas do golpe, né, o controle dos trabalhadores sobre o orçamento efetivo. Então, nós temos a luta por, e fundamentalmente a luta por um governo dos trabalhadores, né? Que vai apontar que só um governo dos trabalhadores, né, que luta pelo socialismo, que tem, que coloca, de um ponto de vista, dos interesses de classe, tá certo? Que é que vai ser capaz de abrir uma nova perspectiva para os explorados do país. Não dá para a gente imaginar que, diante do controle, esse controle gigantesco que tem aí com relação a própria estrutura de conjunto do regime político e tudo, tá certo? O partido de esquerda, seja o PT, seja... O PT é um quadro diferenciado, né? Mas seja o PCO, seja o PSTU, seja o PSOL, né? tenha essa possibilidade de chegar ao governo numa situação absolutamente controlada como essa que nós temos diante das eleições. Perfeito. Muito obrigado, então, Renan. Se tem mais algum recado que você quer deixar aí para o pessoal, onde acompanhar, né? Eu acho que a gente... Nós vamos procurar trabalhar dessa maneira nas eleições, que é o quê? É usar as eleições justamente como um fator de mobilização. Fazer debates, ir aos locais, ir ao movimento sem terra, passar nos bairros populares, chamar o povo a apoiar a candidatura do Lula, mais mobilizado, né? Enfim, é uma política que venha no sentido de colocar em movimento a classe operária e os explorados brasileiros. Essa é a nossa... Então, vamos... O objetivo nosso é montar comitês durante a campanha, né? Nós, inclusive, trabalhamos, né? Fizemos isso nas eleições passadas e vamos fazer isso nessas eleições. Trabalhamos aí em conjunto com os setores do próprio PT, né? Que se disponham a estar também nessa luta em torno da questão do Lula, da questão da mobilização popular, né? Nós compomos aqui o Comitê de Luta contra o Golpe, né? Que agora é o Comitê Lula-Presidente, que é... Tem uma composição... Tem companheiros do PT, do PCO, pessoas que não têm uma vinculação partidária, enfim. A ideia nossa é essa com relação à campanha, né? Então, os companheiros que queiram se somar a gente aí, né? No sentido da constituição desses comitês, serão todos muito bem-vindos para a gente efetivamente levar o Lula não simplesmente à vitória eleitoral, né? Acho que a gente tem... Mas efetivamente que a gente seja uma alavanca, vamos dizer assim, né? Esse movimento popular, organizado, mobilizado, seja uma alavanca para impulsionar, né? pelas reivindicações fundamentais dos trabalhadores, né? Que é o único sentido que tem para um partido operário, revolucionário, como é o caso do nosso, é justamente lutar para que os explorados, né? Efetivamente, cheguem ao poder, lutem pelas suas reivindicações, conquistam que, como é que se diz, use a luta, né? A mobilização para conquistar as suas reivindicações fundamentais. Maravilha. Muito obrigado, então. Você conferiu aqui a entrevista com o Renan, Renan Arrudo, pré-candidato ao governo do Distrito Federal pelo PCO. E aqui você acompanha logo mais outras entrevistas com outros pré-candidatos do partido em todo o território brasileiro. Acesse também causoperaria.org.br e fique ligado aí nas entrevistas e em demais matérias que nós vamos publicar aí ao longo desse período eleitoral. Obrigado, Renan. Boa tarde.